E aí entendeu eu não cair muito knees não joga Face dá não jogar mesmo cara Vamos lá de ó toma perfeimer perfeite conhece o perfect esse drone ZING que também ele que tá muita sacanagem eu já dou um lockdown por que que eu vou procurar um drone de lockdown Zé vamos vamos a questão também nasce que a estrela lá um botão esquece o que ele é mês não tá com nada não tá ligado que essa é muito fraquinho mano muito mesmo criou um pelotão agora chinelo aguentar aí o bicho acabou assim entendi mas é deixa o seu ideia irmão que a gente a gente eu começo com os meninos lá beleza para entrar lá até amanhã tô jogando com tá jogando com o que de todos jogando com o que meu parceiro tá ligado eu gosto de fazer essas experimentos meio malucos assim que é bom cara entendeu não gosto muito ficar apegado ao robô só não que chato eu acho muito chato sem necessidade e morreu acabou nossa agora eu acho que eu acho até onde chegou e parou vamos tentar dar suporte a marcelo aqui vem é esse cara que rodou cruz a vi maria a hora é possível mano não é possível esse questão deixa muito a desejar mano que nef safado que eles deram nesse que estrela boy vai lá vai lá você dentro eu sei que tá me descendo bala aí né filho rapido você vai morrer tá ligado né com 3 a mano aqui mas se o seu caixão já tá guardado aqui para tu não irmão vai morrer vai morrer meu filho é pouca ideia 7 segundos 7 segundos 7 segundos eu consigo te dar um suporte 5 segundos 5 segundos 2 segundos agora o irmão que joga de escorpio velho se você quiser me adicionar no seu clã beleza meu parceiro quem é o cidadão que joga de escorpio é eu tô de castrel aqui já vai dar uma brisa legal para nós pode crer vamos lá vamos lá vamos ficar aqui tentar te peguei vagabundo lembra de mim né escorpio safado vamos lá vamos lá rapaz deu legalzinho para nós que você colocou titã foi seu uai 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 e agora vocês entraram na brava você viu isso aí vocês viram isso aí o civi civi 49 cara que de maneiro cara o dele aqui é e eu vou me dar um coração que não é lá e pode ficar eu gosto de um coração para mim mesmo é bom cara vamos lá oi milãozinho de dano oi milãozinho de dano oi milãozinho de dano